Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Mastercard Black Merit. É, o Cicobi tem a versão Merit, que é para os seus clientes que tem aí o mérito de ter um cartão Black como esse daqui, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o canal Alta Renda trazendo aí novidades, como adquirir um cartão Black Merit como esse daqui, como eu consegui o meu cartão Black Merit, um dos maiores cartões de crédito do Brasil em benefícios e nós vamos destrinchar todos eles aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Primeiramente, quero mostrar para vocês como que chegou o cartão. Então ele veio nesta caixa, nesta embalagem aqui, eu vou abrir aqui, olha o cartão pulando, eu vou abrir aqui, tá? Então fica aqui essa belezinha, fica aqui a caixinha, dentro da caixinha vem o cartão, vem esse bloco e uma caneta. Então vamos ver tudo, tá certo? Este é o novo cartão Black Merit do Cicobi, tá? Esse meu veio da cooperativa Ouro Branco, vou explicar para vocês, e ele vem com a tecnologia Contacles por aproximação, tá? Então o cartão está mais limpo, atrás do cartão vem 24 horas, Launch Key e os telefones de contato caso você precise falar com a Mastercard, tá certo? Então está aqui a versão nova do cartão Black Merit, tá ok? Dentro então veio esta caneta Cicobi Car Black, tá? Vem também este bloco de notas, né? Para você, uma agendinha, né? Como se fosse uma agenda para você escrever, fazer sua agendinha do dia a dia aí, tá? Então, canetinha com o bloquinho aqui dentro, tá ok? E vem também todas as informações do cartão aqui neste envelope com as instruções, tá? Com esta cartinha aqui, nesta carta você vai receber todas as instruções do cartão, tá? Então é uma embalagem legalzinha, o cartão muito bonito por sinal, agora vamos saber os benefícios, anuidade, como adquirir este cartão do Cicobi Black Merit. No entanto, eu quero começar para vocês mostrando, né? Os benefícios da Mastercard Black, depois a gente vai entrar então nos demais, tá ok? Então, como você já sabe, temos vários vídeos mostrando os benefícios da Mastercard Black, vamos lá. Mastercard Black Concierge, Garantia Estendida, Proteção de Compras, tá? Aí ele abre aqui essa ilustração, tá? Benefício seguro de viagem, Wi-Fi Boingo, Seguro Inconveniência de Viagem, Seguro Médico em Viagem Mastercard Black, Sala VIP Mastercard Black em Barulho, as duas salas, Lawn Key, vamos explicar já já para vocês, Master Seguro de Automóveis, Proteção de Bagagem e outros benefícios mais no site www.mastercard.com.br barra black, tá ok? Aí o cartão tem a tecnologia por aproximação, você pode usar ele nacional ou internacional, né? Vantagens de ser um cliente Mastercard Black Merit, que você tem aí a pontuação do cartão 2.2 pontos a cada 1 dólar gasto, tá? A conversão do dólar é uma das menores para o cartão de cooperativa, tá? Então eles têm aí a menor cotação de dólar junto à cooperativa, junto ao cartão Mastercard Black, tá ok? Prazo de validade dos pontos, 24 meses, tá ok? Para a validade dos seus pontos, tá certo? Você pode trocar os seus pontos para companhias aéreas por produtos dentro do programa de pontos do Cicobi Card, tá ok? Quando você adquire esse cartão, ele vem com limite mínimo, tá? Então a cooperativa depende de cooperativa para a cooperativa, tá? O limite mínimo nesse cartão é de 10 mil reais, né? Sendo 10 mil à vista, 10 mil parcelado. Então ele se torna aí praticamente 20 mil de limite num cartão inicial, sendo um black, tá? Mas depende de cooperativa para a cooperativa. Como existem várias cooperativas, cada uma determina a sua regra, tá? Então na cooperativa do ouro branco, ela começa então com um limite mínimo de 10 mil reais, tá certo? A anuidade desse cartão é uma das menores anuidades pelo custo-benefício de um cartão Mastercard. Então nesse caso, o Mastercard Black Merit, a anuidade é de 770 e você pode pagar em 12 vezes. Ou seja, uma das menores anuidades no Brasil de um cartão potente que é o Mastercard Black Merit, tá certo? Você pode solicitar 4 cartões adicionais grátis sem pagar anuidade nenhuma neste cartão. Você terá acesso ilimitado às salas VIPs do programa Lounge Key Mastercard Airport e não pagará nada. Tanto você quanto seus convidados não pagam nada para entrar na sala VIP Mastercard Black junto ao Lounge Key, tá? Na sala VIP Mastercard Black em Guarulhos, a sala VIP 1 e sala VIP 2, qualquer um que tiver o cartão Mastercard Black, independente de qual for o emissor, não paga nada porque a sala VIP é da Mastercard Black. Agora, esse cartão junto à parceria com o Lounge Key, você não paga nada para entrar na sala VIP. Além de ter 4 cartões adicionais, você também pode levar convidados e não pagar nada por isso. É um dos maiores cartões do Brasil na atualidade, né? Se você pegar aí os bancos que têm cartões ilimitados à sala VIP, são pouquíssimos, né? Ou seja, o Cicobi, no caso a cooperativa Cicobi, emite os cartões, no caso o Black Match, não cobra nada para entrar na sala VIP. Se eu não me engano, no Brasil hoje só temos 3 ou 4 instituições financeiras, contando já o Cicobi, que te dá acesso ilimitado grátis para você, os dependentes que estiverem juntos e também para os adicionais até 4 gratuitos. Se eu não me engano, são 4 que temos no Brasil hoje. Mas os benefícios são diferentes de um para o outro. O Cicobi Black Match pontua 2.2 a cada 1 dólar gasto e não tem aquelas regrinhas de ter que gastar 3 mil, 4 mil, 10 mil por mês para pontuar 2.2. Ele pontua 2.2 independente do valor da compra. Se torna, então, ao meu ver, a minha analogia aqui junto ao Black Match, um dos estando entre os três maiores cartões do Brasil na atualidade. Para abrir a conta no Cicobi, você precisa de ter o comprovante de renda, contra cheque, ou imposto de renda, que serve para abrir a conta, comprovando endereço e documentos pessoais. Feito isso, você vai abrir a conta, dependendo de quanto você ganha, você pode sair aí com um cartão Black, o Black normal. E logo mais, pedir aí o Black Merit, que o Merit é por mérito, ou seja, por relacionamento. Você tendo um relacionamento com a sua cooperativa, investimentos, usando uma conta como principal, é possível você ser convidado a ter esse cartão, o Black Merit. Aqui no nosso canal, nós temos vários inscritos que tiveram abertura de conta no Ouro Branco e tem o cartão Black Merit aí. São vários aqui no canal, já tem em suas mãos o Black Merit. E o Black normal também, como o cartão Platinum, Gold, Internacional também tem. E eu também faço parte aí dos cartões Black, do Cicobi, no caso, o Black Merit, tá certo? Tá aí pra vocês a novidade dos cartões Black, do Cicobi Card, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Quero mandar um abraço hoje pro meu amigo Carlos Moricone. É, Carlos é gerente do Cicobi Ouro Branco. Um abração, meu amigo. Thiago Zenha, um grande abraço. Rodrigo Mesquita, também é Black Merit. Um grande abraço, meu rei. Jonatas Mancini também é cooperado do Cicobi Ouro Branco. Um grande abraço. A todos os membros do nosso canal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aos nossos inscritos do canal, muito obrigado por serem inscritos no nosso canal, Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.